Olha que a cara tá suado, revolução papai Joãozinho do patrão, e Joãozinho, recebe BH Especialmente até com o Neymar da sala Muito louca, ela gosta disso, senta pra bandido Com fogo na buceta, pronta pro perigo Na cama tira a braba, sentando e trava Jogando pra minha tropa com essa cara de malvado Tu vai jogar, tu vai jogar calcinha avança Com fogo na buceta, porque a tropa tá passando Tu vai jogar, vai sim, tu vai jogar calcinha avança Eu sou janeiro do seu tapete, 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 pação E a cara da sua amiga fala assim, a noite é massa Olha pra cara da sua amiga e fala assim, a noite é massa Sarra, sarra na piroca, sarra, sarra na piroca Sarra, sarra na piroca, do seu jeito, do seu jeito Sarra, sarra na piroca, sarra, sarra na piroca Vai jogar, 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 vai jogar, vai jogar O meu nome é você, meu nome é você, meu nome é você Todo vi que não beat, tá igual a chicote Só ouça a hit, gostosinho, BNB no beat Só hit de milhão, tá? Muito louca, ela gosta disso, senta pra bandido Com fogo na boca, pro perigo, na cama tira a braba Sentando e trava, jogando pra minha tropa Com essa cara de malvado Tu vai jogar, tu vai jogar, calcinha avança Com fogo na boceta, porque a tropa tá passando Tu vai jogar, vai sim, tu vai jogar, calcinha avança Com fogo na boca, pra 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 BNB no beat Só hit de milhão Começando a caribinho e o que é filmado Da Vick no beat Só não sei te gostarinho Da Vick no beat